Bom dia, ouvintes. Meu nome é Lilian e estamos com mais um episódio do Biopodcast. Bom dia, pessoal. Eu sou a Mafê e é isso mesmo. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da microbiota e suas conexões com a nossa saúde. Vamos lá? Bom, Mafê, sabemos que a microbiota presente no nosso corpo é composta por comunidades de bactérias, fungos, arqueias e até mesmo vírus. Além disso, também sabemos que esses micro-organismos são capazes de digerir nutrientes que não conseguimos, nos defender contra patógenos e ainda modular o nosso sistema imunológico. Exatamente, Lilian. Por isso que consideramos as microbiotas do nosso organismo como muito importantes para a manutenção da nossa saúde. Sem esses micro-organismos, não viveríamos bem. Bom, diante dessas informações, fica uma pergunta. O que acontece quando a nossa microbiota fica desequilibrada? Nossa saúde é afetada de que forma? Para responder essas perguntas, vamos apresentar doenças que estão associadas à diminuição dos micro-organismos presentes na microbiota ideal, encontrada em pessoas saudáveis. Primeiro, quando pensamos no desequilíbrio da microbiota intestinal, conseguimos associá-la à síndrome do intestino irritado. Essa é a patologia gastrointestinal mais comum diagnosticada entre a população e é caracterizada por fortes dores abdominais e mudanças dos hábitos alimentares. Realmente, Lilian. E pesquisando um pouco sobre esse assunto, encontramos artigos que identificaram o desequilíbrio na microbiota intestinal justamente nos pacientes diagnosticados com essa doença. Além dessa síndrome, a diabetes tipo 2 também pode ter sintomas mais acentuados quando as populações de bactérias lactobacillus fermentum e rosebur intestinária são menores que o normal. Isso porque esses micro-organismos estão associados à melhor absorção de glicose e à sensibilidade à insulina, diminuindo também a ação de citocinas pró-inflamatórias. Por fim, para finalizar o assunto sobre doenças, devemos citar a síndrome da fadiga crônica. Sim, essa patologia tem como sintoma o cansaço constante, em que, mesmo dormindo, o paciente não se sente descansado. Nesse sentido, estudos indicam que esses pacientes apresentam alterações da microbiota em comparação com pessoas saudáveis, com uma diminuição de 92,3% para 49% da população de E. coli, grã negativa, e o aumento das populações de enterococcus e estreptococcus. Com todas as informações sobre doenças causadas quando temos nossa microbiota desbalanceada, pensamos, existe alguma forma de reverter essa situação? Conseguimos fazer um procedimento para tornar a nossa microbiota saudável? E a resposta é sim. Esse procedimento é chamado de transplante fecal. Para quem ouve pela primeira vez, parece um pouco estranho. Mas esse procedimento é realizado há muito tempo, antes mesmo da medicina como conhecemos hoje. As primeiras evidências históricas da realização desse procedimento foram encontradas em relatos do século IV na China, os quais indicavam a ingestão de clésicos para curar certas doenças. No ano de 1958, ocorreu o primeiro transplante fecal realizado pela medicina convencional em um tratamento da doença gastrointestinal chamada colite pseudomembronosa, causada pela bactéria e clostridium de cicília. E aí, caro ouvinte? Você deve estar pensando sobre como é realizado esse procedimento nos dias de hoje. Bom, para a realização do transplante fecal, é necessária a seleção de doadores, os quais normalmente são parentes do paciente. Os doadores saudáveis são classificados com base em análises das amostras fecais que não podem apresentar contaminações. Assim, quando são encontradas as amostras compatíveis, elas são diluídas e são inseridas no paciente por sondas, colonoscopia ou endoscopia do trato superior. Assim, é importante destacar que as doenças citadas anteriormente apresentam realmente o transplante fecal como um tipo de tratamento, indicada pelos médicos em alguns casos. Agora, vamos falar um pouco sobre a microbiota da pele. Você sabia que nossa pele tem uma comunidade de micro-organismos que desempenham funções essenciais para a nossa saúde? Ela ajuda a proteger a gente contra a invasão de patógenos e mantém o equilíbrio de pH da nossa pele, por exemplo. Quando essa comunidade está em equilíbrio, nossa pele fica mais protegida contra infecções e outros problemas. Porém, quando há um desequilíbrio, ela se torna mais suscetível a infecções e proliferações de agentes infecciosos. E aí que entra a questão dos sabonetes antimicrobianos. Eles são muito populares atualmente, com muitas pessoas acreditando que eles oferecem uma proteção extra contra germes e bactérias. Porém, eles podem causar o desequilíbrio da microbiota da pele. Esse desequilíbrio ocorre devido à eliminação excessiva de micro-organismos benéficos, alteração do pH, desidratação e irritação cutânea. Além do desenvolvimento da resistência antimicrobiana. Todos esses fatores combinados podem criar um ambiente propenso a problemas de pele e infecções. Pois é. E para entender melhor o impacto disso, vamos falar sobre um estudo interessante, que foi realizado com uma população rural de Madagascar. Nesse estudo, as pessoas usaram sabonetes antimicrobianos por um curto período. E curiosamente, durante esse tempo, não houve um desequilíbrio significativo na microbiota delas. No entanto, os pesquisadores fizeram um alerta importante. Mesmo que o impacto a curto prazo não tenha sido tão grave, eles destacaram que o uso prolongado desses sabonetes pode ser prejudicial para a microbiota da pele. Então, é algo para se pensar, né? Usar esses produtos pode ter efeitos a longo prazo que não são tão evidentes imediatamente. Outro assunto que está relacionado com a microbiota é a depressão. Isso mesmo que vocês ouviram, a depressão. Essa patologia é uma condição mental bastante comum em todo o mundo. Tradicionalmente, os tratamentos têm se concentrado no desequilíbrio químico que acontece no cérebro durante a depressão. No entanto, não são todos os pacientes que respondem bem aos tratamentos que tentam restabelecer esse equilíbrio químico. O que tem levado vários pesquisadores à busca por novas abordagens e terapias alternativas. E aí que entra o fascinante conceito do eixo cérebro-intestino microbiota. Estudos recentes têm investigado como as comunidades microbianas lá do intestino podem estar relacionadas à depressão. O eixo cérebro-intestino é um campo de pesquisa relativamente novo, mas muito promissor. Desde a década de 1980, pesquisadores têm explorado como os hormônios do sistema endócrino gastrointestinal interagem com neurônios. As descobertas têm mostrado que a microbiota intestinal se conecta ao sistema nervoso central através do nervo vago. Esse nervo é crucial para manter a homeostase metabólica dos órgãos que ele nerva. E o papel do nervo vago não para por aí. Ele e a microbiota intestinal também estão envolvidos na regulação da inflamação no cérebro, pois eles ajudam a bloquear a ação de citocinas pró-inflamatórias, que são moléculas associadas à neuroinflamação. Essa inflamação é uma das hipóteses para o desenvolvimento de condições mentais, como a depressão. Portanto, o que os estudos estão mostrando é que a microbiota intestinal desempenha um papel fundamental na saúde neurológica. Quando as comunidades microbianas estão em equilíbrio, elas podem contribuir para a proteção imunológica e ajudar a combater a depressão. E isso abre portas para novas terapias alternativas que visam restaurar e manter o equilíbrio da microbiota intestinal como meio de tratar ou até prevenir a depressão. intestinal. Sem dúvida, é uma área de pesquisa empolgante. A ideia de que o que está acontecendo no nosso intestino pode influenciar diretamente nossa saúde mental é fascinante. E chegamos ao final do nosso podcast de hoje, onde exploramos alguns fatos fascinantes sobre a microbiota, esse ecossistema incrível de micro-organismos que vive em nosso corpo. Depois de tantas curiosidades, o que fica claro é que a microbiota de fato desempenha um papel essencial na nossa vida e cuidar dela é tão importante quanto qualquer outro aspecto da nossa saúde. Pequenos hábitos do dia a dia, como uma alimentação equilibrada e uso moderado de produtos antimicrobianos, podem fazer uma grande diferença no equilíbrio desse ecossistema. E para quem quiser continuar aprendendo e explorando esses temas, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse episódio com amigos que possam se interessar. Tem muito mais por vir, então fique de olho nas próximas edições. Agradeço por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Agradeço por nos acompanhar. Agradeço por nos acompanhar. Agradeço por nos acompanhar.